Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Casey, moro no Japão Estou começando mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje é sexta-feira, o meu esposo tá de folga Aí a gente vai ir no mercado agora E vamos ver o que a gente vai fazer aí no nosso dia Espero que vocês gostem do vídeo, assistam até o final Curte, compartilha se vocês gostarem do vídeo E não esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Então vai vendo aí pra ver o que a gente vai fazer A gente não sabe ainda Eu acho que vai chover à tarde Então assiste aí, tá bom? Fala oi meninas Oi Fala oi Amanda Oi Para Hey Agora Oi Boa Tchau E aí Tchau. Tchau. Aí, pessoal, chegamos no mercado aqui, ó. Esse mercado aqui é 24 horas e é bem grandão. Pessoal, a gente entrou lá pra dar uma olhada nos preços, porque a gente nunca tinha vindo nesse mercado aqui a primeira vez. Na outra cidade que a gente morava, a gente ia, mas aqui a gente não tinha vindo ainda. Aí a gente comparou os preços e os preços estão mais caros do que os outros mercados que a gente vai. Então a gente vai no outro mercado que a gente compra já, né? Que é bom os preços e a gente gosta daquele mercado. Então a gente vai lá. Então a gente vai lá. Então a gente vai lá. A imigração aí, gente, ó. Gente, ó os táxis aqui do Japão, como é que é, ó. É tudo esses estilos de carro aí, ó. Aí em cima tem um negócio ali. Aí tá escrito tipo a companhia, né, amor? De táxi, né? Tipo, tá cara... Como é que tá escrito? Tá cara táxi, ó. Bem diferente do Brasil, né? Aí já tem um ônibus atrás. E aí... E aí... Olha o Fucão ali, gente. Ó, o Fucão aqui no Japão é carro de luxo, viu? Ó, gente, aí aqui tem um restaurante de lamen, aí esse aqui é um restaurante de carne. Aí aqui tem um depato que tem várias lojas, tem loja de móveis, tem uma loja tipo de 1,99, que é o Hakuatai, isso aqui é o Hakuen, né? Loja de roupa de esporte. Aí tudo junto aqui, né? Uma loja de brinquedo, tudo aqui junto. Aí aqui, ó, é um tipo de sacolão que tem aqui, uma loja de roupa de criança, aqui é um restaurante de sushi. Aqui é um salão, ó, de corta-cabelo. Mais cabelo masculino aqui, né, gente? Isso. É cabelo masculino, né, amor? Acho que ali é só barbearia, né? Só de homem. Já começou a chuviscar, gente, ó. Mas tá bom, tá dando pra sair mesmo, né, por causa do vírus aí, não tá podendo sair. Então tá bom pra ficar em casa, quentinho, no quentinho, né? Aí esse aqui é o mercado, gente, ó, que a gente tá vindo sempre, que a gente gosta dele. Ele é barato, esse mercado aqui. Aí o nome desse mercado aqui é Kanesui. Oi, Amandinha. Oi, gente! Gente do céu, tava começando a ficar calor, agora já tá frio de novo. Dá pra entender esse tempo, né, Amanda? Tá ventando, tá chovendo. Ó, gente, como é que nós tem que vir... Fala oi, pai. Oi, pessoal. Ó, gente, como é que tem que vir no mercado aqui, ó. Não tem sacola, não. Aí tem que trazer sacola, cesta. Eu não tenho, mas tem que pagar. É, eles dão sacola, só que você tem que pagar. Você tem que comprar a sacola, né? Mas tá um certo, né, gente? Senão o povo faz muita... Pensa no meio ambiente, né? Passar álcool aqui na mão. Esse casalinho enlaça. Aí, pessoal, banana. Banana pequena, banana grande. Mandando lugar de balão. Eu amo banana! Baldão de pipoca doce. Ó, gente, baldão de pipoca doce aqui, ó. O tomate tem lá, né? Não, não tem nada lá, amor. Nada, 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 nada. Tem uma leisinha lá aqui. Ó, gente, limão. Maçã. Pode ser. Ó, gente, o abacaxi do Japão. Olha o tamanzinho. Ele é muito pequenininho, gente. Se você for fazer uma vitamina, você tem que pôr uns dois desses. Um pacotão de amigurinha, certo? Cebolinha picadinha. Ó, gente. Aqui os produtos de limpeza. E aqui os acessórios. Tipo R$1,99 aqui também, ó. Tem a parte do mercado. As coisas aí de jardinagem. Olha, que isso. Ah, é uma bucha, gente. É bucha. Tipo, é só a parte aqui, tá vendo? Separado, ó. Ó, tem rosa, laranja, amarelo, verde e azul. As toquinhas pra tomar banho. Vai um uísque aí. Né, mano? As uísque? As cachaça. As cachaça. Cachaça. As biru aí, gente. Ó, a cerveja. Cerveja que faz tal. Aqui no Japão é biru. O quê? Aí, esse corredor aqui é só de bebida, gente, ó. Só de saquê, de uísque, de cerveja, ó. Tudo cerveja, esse. Aí, ó, champanhe, ó. Aí, pessoal, chegamos nas guloseimas. Será se o carrinho já tá cheio de guloseimas? Deixa nós ver, amor, como é que tá o carrinho de guloseimas. Aí, gente, ó. As guloseimas reina. As batatinhas, gente, ó. Essa batatinha aqui é muito boa. É a melhor. Eu tô com laranja. O marido compra essa aqui também, mas eu prefiro essa laranja. Mas você acha ela de pacotão. Grandão. Aham. Aí, gente, ó. Igual a Rufos do Brasil. Qual que você quer? Ó, gente. Barra de chocolate. Uma delícia esse chocolate aqui. E esse outro? Ah, esse aqui é igual do Brasil, né? No Brasil tem esse aqui. Sneakers. 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 Aqui é mais doce, gente, ó. Só doce. Chocolate. Ó, esse aqui. Esse aqui é uma delícia, ó. É palitinhos. É toque. Chocolate. Esse aqui eu via propaganda, né? Na televisão dele. Toque. Toque. Tudo bolachinhas, ó. Bolachinhas, chocolate. Essa é a bolacha que tem. Ah, é verdade. Olha esse, gente. Eu queria. Diferente. Olha isso aqui. Marshmallow de calcos, tipo soda. Tipo soda. As balinhas. Ó, balinha da coca. Mini cola. Aqui, pessoal, ó. As partes só dos bentôzinhos, ó. Só coisa pra você levar já pronta. Aí os bentô. Aí tem o micro-ondas ali, se você quiser esquentar, ó. Sushizinho. Sushizinho. Sushi. Gente, ó. Cheio dos bentô, de tudo quanto é jeito, ó. Oneguiri. Isso aqui a gente gosta. Eu e a Rafa adora isso aqui. É arroz com alga. E alguma coisa dentro, assim, junto, né? De recheio. Uma delícia isso aí. O Rodrigo não gosta, não. Nem eu. Você não gosta? Aí as pizzas aí, gente, ó. Essas pizzas aqui é boas, hein? Eu gosto de coisa. Será que você tá gostosa, mano? Claro. Acho que esse aqui é o valor, gente. Ó, 497. Daí 5 dólares por aí. Aí, pessoal, as filas, ó. Tem vários caixas e todos os caixas tá com a fila grande, assim, ó. Isso é porque hoje é sexta-feira, hein? Nem é, né? Final de semana, nada. Aí, olha aí. Tem que esperar, né? Aí, gente, como é que tá a prevenção aqui, ó. Tudo tem esse plástico aqui pra não ter contato. As mulheres estão usando tudo luva, máscara. Aí você passa lá e paga aqui, ó. Nesse computadorzinho. Aí, pessoal, vocês vêm nessa bancada aqui e vocês mesmos têm que embalar a conta. Você faz a sua cesta, a sua sacola e você mesmo embala a sua conta. E aí, gente, como é que tá a sua cesta, a sua cesta. E aí, gente, como é que tá a sua cesta? Aí, gente, eu vou... Será se comprando pouca coisa, pessoal? Isso aqui é só pra semana, hein? Vai quebrar meus ovos aí. Oi, gente. Chegamos em casa agora. A gente foi só naquele mercado lá, no Canesui. E a gente veio em casa pra guardar as compras. Pra gente ir no outro mercado e pra almoçar também, que já tá bem tarde. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou nesse mercado, tá? Esse aqui é um estojinho pra guardar um carimbinho. Que todo mundo tem aqui, que é obrigatório ter, tá? Que eles não usam assinatura. Eles usam tipo um carimbinho com sobrenome, né? Aí a gente comprou essa caixinha aqui pra guardar. Aí nessa caixinha vem uma espuminha pra você carimbar, né? Pra você pôr tinta e carimbar. Aí a gente comprou pacote de arroz de 10 quilos. Melancia. Compramos colorau. Comprei salsinha já assim, picadinha. Cebolinha quer dizer, perdão. Cebolinha. Aí eu comprei esses temperinhos aqui também. Esse aqui é salsinha. Comprei dois pacotinhos de salsinha. Comprei esse aqui que é manjericão. Comprei cebola. Comprei dois pacotes de batata. Um de pepino. Comprei duas bananas. Alho. Aqui compramos bacon. A gente compra assim, fatiadinho, gente. Olha que além de ser mais fácil, né? Ele vem quatro pacotes, só três, né? Três pacotes. E ele é mais barato também. Aí a gente compra assim. Comprei carne de porco. O marido não gosta, mas a gente faz quando o marido tá trabalhando, né? Faço no almoço. Aí compramos carne moída. Pegamos uma bandeja de ovo só, porque não tá podendo pegar mais que uma, tá, gente? É só uma por família. Então a gente pegou só uma. Compramos essa bolacha aqui. Bolacha tipo recheada, né? Com chocolate em cima. Compramos o palitinho de chocolate. Poc. Aí compramos chocolate branco. Compramos chocolate preto, né? Normal. Compramos o sneakers, que a Amanda gosta. Aí compramos esse lamen aqui pra criança. A Amanda gosta só desse aqui. Desse aqui e do outro ela gosta, né? A Amanda não gosta muito daqueles adultos, não. A Rafa já tomou adulto. A Amanda já gosta desses infantil, porque o adulto eu acho que ela acha meio forte. Compramos salgadinho. Esse salgadinho aqui, ó. O marido que gosta. Eu não gosto muito, não. Ele é meio doce. Aí compramos esse aqui, que é muito gostoso. É tipo um biscoito, né, amor? Uma bolacha, esse aqui. É gostoso esse. Até as crianças gostam desse aqui. Aí compramos esse biscoitinho aqui também. Compramos esse aqui, ó. Que ele é tipo uma pimentinha com amendoim junto. Vem vários pacotinhos aqui dentro. Compramos maçã. Opa, perdão. Essa é banheta. Pegamos maçã também. Aí compramos também esse aqui, é... Como é que é o nome? Sucrilhos de chocolate, que a Amanda gosta também. Pegamos essa... Essa aqui todo mundo gosta em casa. É bem gostosa. É rosquinha, né? Tem vende chocolate e a massa branca. É gostosa. Compramos pururuca, igual aquela do Brasil. Gente, é bem gostosa esse produto que eu comprei semana passada. A gente comprou dois pacotes dessa pururuca. Aí compramos esse pacotinho aqui, que é bolacha com chocolate. Que as meninas amam. Compramos três pacotes daquela batatinha que eu falei pra vocês lá no mercado. Três. Compramos esse pacote de bolacha Oreo. É igual a Oreo do Brasil, sabe? Não é Oreo, né? Mas é igual a Oreo do Brasil. De baunilha. Aí compramos duas caixinhas de creme de leite. Que eu gosto pra fazer estrogonofe. Compramos uma lata de milho grande. Aí compramos esse arrozinho aqui, que é arrozinho temperado. Aqui ele já vem pronto, gente. É só você esquentar ele na frigideira. Você dá uma refogada nele na frigideira ali e ele fica prontinho. Rapidinho. A gente compra ele pra comer junto com o lamen. Que toda sexta-feira a gente come lamen. Aí a gente compra esse arroz pra comer junto. Compramos quatro pacotes de pão. Esse pão tava barato. Normalmente a gente pega de seis fatias. Esse aqui é de oito fatias. Esse aqui é de seis fatias. Mas a gente pegou esse aqui porque tava barato lá no mercado. Eu comprei esse aqui pra mim tomar. Calpes de soda. É uma delícia esse aqui. Eu gosto. Comprei um suco de laranja pras meninas comerem com bolo em casa. À tarde. Refrigerante. Coca, né? Essa aqui é farinha de trigo. Gente, ó. Pra mim fazer bolo, pão pras meninas. Aí comprei dois detergentes. Esse detergente aqui é bem baratinho. E eu gosto dele. Aí comprei café, né? Café com leite. Que o marido toma. Eu não gosto de café com leite não, gente. Eu gosto de leite com nescau. Mas o marido toma. Marido é oficiado. Aí compramos leite de vaca, né? Caixinha de leite. Compramos cinco. Mas cinco ainda não dá pra semana inteira. Porque as meninas tomam à noite antes de dormir. E tomam de manhã também. E eu tomo só de manhã. Daí compramos cinco. Mas depois tem que comprar mais, né? Porque sempre acaba. Aí compramos. Deixa eu ver o que mais. Um alface de bolinha. Um óleo. Um vidro de óleo. Pegamos um carê. Que eu já ensinei a receita aqui no canal. Aí o outro eu tenho metade ali. Então eu peguei só um desse aqui mesmo. Tomate. Gente, tomate aqui no Japão é bem caro. Então a gente não compra de muito. Semana passada a gente comprou uma caixa. Mas essa semana a gente pegou só assim de três. Eu uso tomate mais pra fazer molho. Essas coisas, né? Comprei uma caixinha de morango também. Aqui no Japão também é bem caro o morango. Gente, isso aqui tava barato. Aí eu comprei. Tá bem bonitinho. Fazia tempo que eu tava com vontade de comer morango. Mas não tenho coragem de pagar. Porque eu acho muito caro aqui no Japão. Ah, tô comprando tomatinho pra Rafa comer. A Rafa ama tomatinho assim. Então foi isso que a gente comprou. Ah, a gente comprou bastante sorvete também, gente. Mas eu já coloquei no congelador. Porque ele tava derretendo já. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aí a gente comprou esses sorvetes aqui, ó. Ó, ele tá meio que mole já, sabe? Eles derretem muito rápido. Principalmente esse aqui de flocos. Ó, os outros não. Mas esse aqui ele derrete muito rápido. Aí compramos esse. Compramos esse aqui. Esse sorvete aqui é bem baratinho aqui no Japão. Comprei esse bolachão aqui também pra mim, ó. Ele é tipo um bolachão. Aí por dentro é sorvete. Então foi isso, gente, ó. Aqueles ali já tinham. Então eu vou guardar essas compras agora. Pra gente almoçar. Depois eu volto com vocês. A gente ainda vai ainda no correio. Vai no combine, na lojinha de conveniência pagar as contas. Aí eu vou esquentar a comida agora pra gente almoçar. E depois eu volto com vocês, ok? Oi, gente. Já almoçamos lá em casa. Aí deixamos as meninas lá porque elas não quiseram vir. E agora a gente tá indo no correio. Mas no correio é rapidinho. É só pra deixar o envelope lá. Da imobiliária. Aí tamo indo no correio. Depois a gente vai passar na lojinha de conveniência. E vamos também no mercado de congelado. Mas eu acho que eu não vou mostrar o mercado de congelado pra vocês, não. Porque já mostrei duas vezes, né? Vai ficar meio repetitivo. Mas daí eu vou entrar lá no correio pra vocês verem. Tamo chegando aqui no correio, gente. Hoje tá vazio. Esse dia a gente veio aqui e tava tudo lotado. Tem que ficar esperando liberar a vaga. Gente do céu. Pensa no frio que tá. O vento gelado. Eu tava só com uma blusinha fininha. Agora eu já coloquei no casaco. Tá muito frio. A Raphinha desceu pra brincar lá embaixo. Quando eu tava esquentando a comida. Fui buscar ela. Tava um frio. Um vento. Olha o vento. Eu acho que não vai precisar pagar então. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que só vai entregar. Olha gente, que lindo. Que delicadeza. Olha. Gente, ali nesse rosão aqui, ó. Esse pink aqui, roxo, sei lá. Ele é uma loja de R$1,99. Tipo R$1,99 aqui do Japão. Quase tudo é R$100, né? Tem algumas coisas que é um pouquinho mais caro. Mas 90%, né amor? 80%, 90% é tudo R$100. Que dá o quê? R$1, né? Mais ou menos R$1. E tem coisa ali dentro, hein gente? Nossa. Deixa eu ver o primeiro que se lembra que eu falo. Que forma aqui mesmo. Estamos chegando aqui no congelado, gente. Olha isso aqui, no mercado de congelados. Mas hoje eu não vou filmar lá dentro não, tá? Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei aqui. Gente, saímos ali do mercado agora. Sai por aqui pra mostrar a fábrica. Não, vou dar a volta. Saímos aqui do mercado agora. Mas tá muito frio lá dentro. Porque lá é tudo congelado, né? Muito freezer. Tá muito frio. E aqui fora também tá muito frio. Tô vendo, tá um gelo. E tava falando mesmo, né? Que ia ter... Ia ser frio, né? Frio de primavera agora ia ter. Ia estar bastante frio. E tá mesmo. Tá bem frio. Agora a gente vai passar ali na frente da fábrica. Que o meu esposo trabalha. Pra mostrar pra vocês. Ó pessoal, aqui é o estacionamento da fábrica. Onde deixa as bicicletas, tudo. Meu esposo tá vindo de bicicleta pra fábrica. Aqui é tudo... Faz tudo parte da fábrica. Aqui também faz, amor? Tudo parte do fundão. Até lá no fundão lá, ó. É tudo a fábrica deles. Aí essa parte aqui é a parte que meu esposo trabalha. Pra lá é o marido da minha amiga. Aqui já é o meu esposo que trabalha. Aqui tudo é a fábrica. Tudo é a fábrica. Gente, ó. Tudo em volta. Lá atrászão. Eu trabalho aqui dentro desse barracão aqui, ó. Aí meu esposo trabalha aqui dentro, gente. Ó, bem aqui, ó. A porta laranjada fechada lá. Aí aqui tudo faz parte, ó. Esses ferros aqui, ó. É tudo que eles fazem. Que eles torcem. Meu esposo torce esses ferros. Ó, tudo isso aqui. A fábrica é bem grande. Vai até lá no finalzão da rua. Dos dois lados. Ai, gente. Eu tô achando bonitinho isso aqui, ó. Porque tá na época de primavera. Em todos os lugares que você vai, os canteiros, tá tudo cheio de flor. A sakurasa já caiu tudo, né? As árvores, né? As folhas das árvores. As folhas. Fuxa, Maria. Flores das árvores, né? Caiu tudo já. Mas os canteirinhos assim, ó. Tá tudo cheinho de flor. Fica tão bonito. Ó. Gente, hoje eu tava falando que ia chover a tarde inteira. Mas deu só um chuvisquinho. Mas olha como é que tá o tempo o dia inteiro, ó. Tá nubladão. Agora é o quê? Cinco horas, ó. Cinco e dez. Cinco e nove. E tá bem nubladão, ó. Tá o dia inteiro assim. Tá frio, ventando. Mas chover mesmo deu só uns chuvisquinhos. Aí amanhã já tá marcando sol. Só que a gente não tá podendo sair, gente. Por causa do que tá acontecendo aí. A gente não pode falar, né? No YouTube. Senão eles bloqueiam o vídeo. Mas pelo que tá acontecendo aí. Aqui no Japão não tá podendo sair. Eles tão pedindo pra não sair. Não é que não tá podendo, né? Eles tão pedindo pra não sair. Só sair em caso de necessidade mesmo. Aí os parques não tá podendo fazer churrasco. Nem piquenique. Porque não tem aglomeração de gente. As praias eles tão fechando as ruas. Pra as pessoas não irem na praia. Tudo bem que não tá calor pra praia, né? Mas como vai começar o feriadão agora. Vai ser dez dias de feriado. Aí eles tão bloqueando as ruas. Pra as pessoas não irem pra praia. Né? Pra não ficar saindo mesmo, né gente? Então, gente. Não vai ter muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Esse feriado, né? Por causa do... Isso aí, né? Que tá tudo fechado, né? Não tá podendo sair. Mas aí o que a gente fizer eu mostro pra vocês, tá bom? A gente vai ter que ir embora. Aí, gente. Shampoos e condicionadores. Cadê o meu? Opa, entendeu? Gente, a shampoo. Mas eu tô pegando desse aqui agora. E o condicionador... Ó, gente. Igual o creme Nivea do Brasil, ó. Sabonete de corpo pra tomar banho. Aqui são sabonetes líquidos, ó. Aqui. Ó. Tudo sabonete líquido. Isso aqui, ó. Buxinhas. Ali atrás do shampoo. Ó, gente. Esse aqui que o marido tá preenchendo aqui, ele pediu pra preencher. É... Pra você pegar um cartão de pontos. Aí, todo o estabelecimento que você vai, você ganha pontos no cartão. Aí, chega uma hora que você pode descontar os pontos em mercadoria. Aí, você ganha as mercadorias, né? Aí, você vai acumulando pontos. Oi, gente. Chegamos aqui em casa. E vou mostrar pra vocês o que a gente comprou agora nos outros dois lugares. Ó. Esse aqui a gente comprou lá no mercado de congelados. Foi um pacotinho de queijo. Uma com 14 fatias de queijo. Tá? Aí, compramos esse pacotinho de presunto. Compramos dois pacotes de batata. Esse aqui tudo foi no mercado de congelado, tá, gente? Ó. Dois pacotes de batata. Compramos um pote de azeitona. Compramos dois pacotes de peito de frango. Compramos um pacote daquele franguinho empanado pra fritar. E compramos um pacote de coxa e sobrecoxa de frango. Olha aqui, gente. É da Copacol do Brasil, ó. Compramos lá no mercado de congelado, ó. Escrito em português. Tá certinho. Que, às vezes, aqui tem umas marcas assim do Brasil. Tem no Brasil. Só que não é do Brasil, né? É só a marca. Esse aqui não. Esse aqui é do Brasil mesmo. Essa é escrita em português, ó. Aí, depois, a gente foi na farmácia ali. Aí, a gente comprou esse pacote aqui de... Tipo, é um bolinho com recheio, né? E com cobertura de chocolate. Compramos Presto Barba, da Gillette, ó. Esse aqui é Que Boa, gente, ó. Comprei Que Boa. É alvejante, né? Que Boa é marca, né? Aqui chama Raita, ó. Aí, comprei sabonete pra lavar a mão no banheiro, né? Sabonete líquido. Comprei sabão de pedra. Esse sabão aqui é muito bom, gente. Pra limpar roupa, pra lavar louça, pra tudo. Comprei três sabão de pedra. Comprei um sabão em pó. Comprei um cheirinho pra pôr na roupa. Comprei um alvejante pra roupas coloridas. Pra pôr no uniforme do serviço do marido. Pra não sair o cheiro um pouco do óleo. Pra ele se limpar um pouco. Aí, comprei lamen. Ó. A gente gosta muito desse lamen aqui, gente. Ó. Ele é bem gostoso, bem saboroso. Até a Rafa, que criança, gosta desse lama. Ele é forte, mas ela gosta. Ele é gostoso. Ó. Comprei três. Comprei shampoo da Pantene. E comprei condicionador da Pantene também. Então, pessoal. Foi isso a nossa compra da semana. Que a gente comprou no mercado essa semana. Agora, eu vou guardar essa compra aqui. Tá? E depois a gente volta pra vocês. Na hora que a gente for jantar, comer o nosso lama. Eu mostro pra vocês como é que a gente faz. Esperam que vocês tenham gostado da nossa comprinha da semana. Oi, pessoal. É, a gente tá em casa agora. Já tá tarde já. Já deve ser aqui umas oito horas agora. E eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês a nossa janta. Tanto que hoje é sexta-feira. Hoje é dia do lamen. Toda sexta-feira à noite a gente come lamen, tá? Aí, como não tá podendo sair, a gente faz lamen em casa mesmo. Esse lamen é bem gostoso. Vou mostrar pra vocês tudinho que a gente come na sexta-feira à noite. Ó, gente. Mostra, Amanda, o seu lamen pro pessoal. Olha isso. Olha, gente. As carinhas aqui. O lamen da Amanda é do Pikachu. Aí vem essas... Não sei o nome disso aqui. Vem com o desenho do... Isso é. Do Pikachu. Olha lá que bonitinho, ó. Isso aqui eu vou pegar uma coisa. Vem o lamen, né? Com o milhinho. E esses negocinhos do Pikachu, que eu não sei o nome disso aí, não. É de comer, mas eu não sei o nome. Aí a gente faz o tcharra, tá? O karagê. O franguinho frito, né? Mostra, Amanda. Olha isso. Aí vem isso aqui, gente, ó. É que é pra fazer coleção. É. Ele tem vários desse aqui. Vários personagens, né? Do desenho. Aí cada lamen vem um desse aqui, né, Amanda? Amanda já tem dois, né? A gente começou a pegar esse aqui a semana passada, desse do Pikachu. Aí ela já tem dois pra ela fazer a coleçãozinha. Ela tá guardando. Aí esse aqui é o nosso lamen, gente, ó. De miso. É bem gostoso esse lamen. É bem o molho dele, o caldinho do... O caldo dele é bem concentrado, bem forte, bem gostoso. Até a Rafa adora. É forte, mas ela gosta. Ó, o da Rafa também, o charro e o lamen. Aí a gente come o franguinho com shoyu. Aí o do marido também. O lamen é igual com o charro. Então esse é a nossa jantinha de sexta-feira, né, Amanda? Né. Toda sexta-feira, gente. A gente come isso aqui. Sexta-feira à noite. A gente ama, né, Amanda? Uhum. Você gosta de lamen? Amo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí. Se inscreve no nosso canal. Se você gostou do vídeo, curte. Se inscreve no nosso canal. Não deixe de ativar o sininho pra vocês terem sempre, né... Como é que eu falo? É... Pra vocês sempre verem quando a gente postar vídeo aí. Sempre vai aparecer pra vocês, tá? Então se inscreva no nosso canal. Curte. Compartilhe o vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Dá tchau, Rafinha. Tchau! Tchau, papai. Tchau, Al. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto